Por que que na Islândia acontece tantos terremotos? E por que, comadre, a gente mora em cima de lavas vulcânicas? Menina, você sabia que na pequena cidade de Grindavik Ficou presa lá algumas ovelhas, algumas setenas de ovelhas Estão presas lá e o governo ainda não conseguiu tirar? É, comadre, pois é A situação que nos assustou muito nesse dia foi assim Foi igual um furacão, ela veio e desapareceu Mas o que não desapareceu são as dúvidas que você tem aí Todo dia me perguntando, Joana, Joana, Joana E muitas coisas eu não respondo, comadre Porque euzinha aqui simplesmente sou uma pessoa normal Que vive na Islândia e passa esses mesmos apuros que você vê por aí Mas hoje pra gente não passar mais sem apuros Ou passar apuros entendendo do perigo que é morar na Islândia Eu trouxe um professor, comadre Ele é especialista em furcão Então, já curte o vídeo, já participa comigo Porque agora o professor vai estar aqui comigo Aplaudindo e respondendo todas as dúvidas aqui conosco Professor, seja bem-vindo ao canal da Comadre Tudo bem, querido? Muito obrigado pelos elogios Valeu, Joana, por me convidar Eu acho sempre legal a gente poder falar de vulcão Para todo mundo entender essa maravilha na natureza Mas o que eu sempre falo lá é que eles são terrivelmente belos Porque tem a sua parte de beleza, mas também são terríveis E, professor, antes da gente entrar nessas confusões todas Que estão acontecendo na cabeça do povo que me acompanha aqui no YouTube Me apresenta, quem é você? Você é professor Leandro? Você tem um canal no YouTube? Me conta um pouco de você para eu poder entender Então, eu sou professor mesmo Não é só um nome bonitinho para o YouTube Sou professor de sala de aula Dou aula para o ensino fundamental, com o ensino médio Para a faculdade Então, conheço aí desde as criancinhas de 12, 11 anos Lá no sexto ano do fundamental E dou aula para os marmandes também na faculdade No caso, curso de engenharia civil E aí eu leciono as matérias de geologia e hidrologia Aplicadas na engenharia civil E dentro aqui do YouTube, né Eu tenho um canal de divulgação científica Eu comecei há algum tempo E o meu foco que são temas relacionados à geografia física Especialmente vulcões, né Que é um tema que eu gosto muito Sempre gostei desde criança Eu estudo bastante sobre vulcões há muito tempo Desde antes de fazer faculdade Aí na faculdade me debrucei ainda mais Porque a geografia é bem ampla A gente pode escolher diversas áreas para se aprofundar E eu gosto muito de geologia E dentro da geologia, especialmente os vulcões Então lá no meu canal eu falo de muita coisa Mas principalmente o vulcão Como o da Islândia E o canal dele está O link está aqui abaixo, tá, comadre? Você que está nos assistindo Não esquece de acompanhar o querido professor Para tirar dúvidas mais científicas Porque ele faz a previsão e acerta Não é igual o pessoal daqui da Islândia, não, comadre? Que eles olham na bola de cristal lá E não acertam direito, não Porque eles falam o seguinte O vulcão veio hoje, pode durar uma semana Pode durar duas horas Ou pode ficar um ano nessa erupção É uma loucura toda Mas antes de entrar nesse assunto O professor me responde uma coisa Eu estou correndo perigo morar na Islândia? Olha, eu costumo dizer que a Terra É um planeta lindo de se viver Mas é muito perigoso, né? E qualquer lugar do planeta Terra A gente vai sofrer algum tipo de perigo Aqui no Brasil, o que mata aqui São as chuvas, né? As chuvas são muito perigosas É o que acaba levando muitas vidas Todos os anos, infelizmente Agora, a gente não tem vulcão Agora, você morando aí na Islândia O seu risco O risco que você corre É justamente uma erupção vulcânica Dependendo de onde você mora Esse risco é aumentado Então, assim Se a gente fosse colocar um perigo natural Que você corre aí É sim uma erupção vulcânica Mas eu vou dizer pra você, tá? Que você ainda corre menos perigo De ser atingido por um vulcão Do que alguém ser atingido por um furacão Em algum lugar do mundo O mais perigo Pois é, isso tem que falar Mas quando os terremotos começam Compadre Eu fico assim Com muito medo E as pessoas que assistem também Que são os terremotos Fantástico Mas, comadre Nós gravamos uma parte Que vai ao ar Nesse sábado No programa da sua comadre Na Rede TV do Espírito Santo O que a gente vai falar aqui Vai estar complementando lá Mas pra que você possa entender A Islândia Ela está em cima De duas pontas Que ele estava explicando De placas tectônicas Não é isso, professor? Isso aí A gente tem que entender A Terra como se fosse Imagina o ovo De galinha O ovo tem a casquinha Tem a clara E tem a gema A Terra funciona Mais ou menos Do mesmo jeito O núcleo do planeta Está lá no meio É como se fosse A gema do ovo A clara É o manto Da Terra E a casquinha Esse ovo É a crosta terrestre Que é onde Nós estamos vivendo Na superfície dela E só que essa casquinha Ela não está íntegra Ela é toda quebrada Então a superfície da Terra É toda dividida Em placas tectóricas O mundo inteiro Tem placas tectóricas Não existe nenhum lugar Do mundo Onde não as tenha Só que a Islândia Ela está no limite Na bordinha Na divisão Entre duas delas A placa euroasiática E a placa norte-americana E no caso da Islândia Essas duas placas Elas estão se afastando O que a gente chama De limite divergente Então uma está indo Para um lado E a outra Está indo para o lado oposto Então é um local Propício Perfeito Para o surgimento De terremotos E de atividade vulcânica Pois é Mas o que a gente tem aqui Sorte Entre aspas É que as nossas erupções Aqui Elas são erupções Mais calmas Mais tranquilas Tanto quanto Eu já fui pertinho De alguma erupção Do vulcão O primeiro que aconteceu Dessa sequência De cinco Que está acontecendo agora Porque na história Da Islândia Tem mais de 800 anos Que não acontece Uma erupção Forte Assim Que prejudica muito Eu acredito Que essa agora De todo o tempo Que eu moro nesse país Foi a primeira Que causou danos Ao país Está certo isso A erupção daqui É mais calma Mais tranquila Doutor É isso mesmo O vulcão é tudo igual Tem diversos tipos De vulcões Diversos tipos de lava Diversos tipos de erupções Esse tipo de erupção Da Islândia É uma erupção Mais efusiva Onde a lava Ela é mais fluida Vamos dizer assim Mais líquida E não tão pastosa Então esse tipo de lava Vai jorrar ali Como se fosse uma fonte Um chafariz Ela vai se derramar E ela vai correr Como se fosse um rio mesmo Se a gente olha As imagens aéreas Elas correm ali Como se fosse um rio de lava E são lavas Que dependendo do local E das condições Você pode chegar pertinho Como aconteceu Nas erupções De alguns anos passados Como você mencionou Que você foi Inclusive Você teve uma sorte danada Que eu morro de vontade De fazer isso também Chegar bem pertinho Da lava E é um tipo de lava Um tipo de erupção Que dá para você fazer isso É diferente Por exemplo Do Stromboli Do Etna Que são erupções Que jogam Material magmático A dezenas Centenas de metros De altura E de distância Do vulcão Então imagina Você está ali A um quilômetro Dois quilômetros Do vulcão E está caindo lava Na sua cabeça Em alguns vulcões Isso acontece Aí na Islândia A gente não Esse é o último Que aconteceu Veio no máximo 200 metros De altura A lava Foi nesse Que abriu Isso aí É muito Mas para um vulcão É pouco Porque tem alguns vulcões Que conseguem Jogar material vulcânico A dezenas De quilômetros De altura Então olha só Como é bem diferente Então 200 metros Para o ser humano É muito Mas para os vulcões É bem pouquinho Mas professor Essa lava Que fica caminhando Aqui debaixo Da terra Da Islândia Ela é formada Por quê? Por rochas Porque eu vi ela De perto Tem um gás Que é um cheiro De enxofre Que eu senti De perto Inclusive Se você Se aproxima muito Do cheiro Te deixa você Meia Sei lá Com noio Enjoada Fica assim Então eu vi rocha De pedra E esse fogo De onde que vem Esse fogo todo? Então A lava Ou magma É o nome que a gente dá Para rocha derretida Então quando você olha Uma pedra Vamos imaginar Que você coloca Essa pedra Numa panela Isso não seria possível Mas só para a gente imaginar E a gente esquente Ela até ela derreter Quando essa rocha derrete Ela iria se transformar Em lava E a rocha Ela tem vários minerais Que compõem Quando você pega um granito Que é uma rocha Bem conhecida Todo mundo usa Para fazer pias Bancadas Você vê que tem várias cores Cada corzinha daquela É um mineral diferente E cada mineral daquele Tem um ponto de fusão Ou seja Um ponto que ele vai derreter Depende ali Tem alguns minerais Que se derretem Mais facilmente Uma temperatura menor Algumas temperaturas maiores E quando essa rocha Ela derrete Ela vai ser formada ali Por várias fases Então tem a parte sólida Vão ter pedacinhos de rocha Dentro da lava Vai ter a parte líquida Que é a parte mesmo pastosa E vão ter gases ali Esses gases que você está mencionando Que você sente Quando está muito próximo da lava Porque esses gases São emanados ali da água Principalmente o carbono No enxofre O enxofre é um mineral Que está muito relacionado A atividade vulcânica Esse tempo que tem vulcão Tem enxofre ali Na área E são gases que são perigosos Se inalados Em certa quantidade Eles podem levar A um desmaio E consequentemente Também a morte Então é muito perigoso A secreção dos gases vulcânicos O cheiro de enxofre O cheiro de enxofre É fortíssimo Inclusive a água O professor aqui da Islândia A água quente Que ela vem direto das montanhas Quando você liga Ela vem pelando Sobe aquele cheiro de enxofre Terrível E diferente da água potável Que a água potável A mesma que vem das montanhas Direto para a nossa torneira Ela tem um sabor incrível E foi muito difícil Para eu entender Depois sobre esse cheiro de enxofre A gente tem que desmistificar Muitas coisas na nossa cabeça Inclusive em todas as minhas reportagens Que eu trago aqui Para o canal do YouTube Muitas pessoas confundem Que é o fim do mundo Que está anunciando o final do mundo E acredita que é isso Ou é só um evento Ou um acontecimento Que acontece desde de sempre Desde milhões e milhões E milhões e milhões de anos atrás O que é esse zero Que pode ficar acontecendo constantemente? Eu sou uma pessoa religiosa também Tenho uma religião Acredito em divindade Enfim Mas eu sou um professor E a gente precisa separar as duas coisas Uma coisa é a nossa fé Que cada religião tem os seus dogmas Enfim E outra coisa é a parte científica Eu vejo Recebo muitas dúvidas e perguntas Sobre isso lá no meu canal também Tanto no YouTube quanto no Instagram E pessoal, olha só É meio complicado de você falar Que tal erupção No fim do mundo Porque vulcões Sempre existiam no planeta Terra Desde que o planeta Terra se formou E se a gente for voltando No tempo aí Sempre tiveram erupções Quando Jesus caminhava na Terra Vamos pegar aí Essa figura cristã Que é referência aqui no Brasil Eu sou católico, sou cristão Desde que Jesus caminhava na Terra Já existiam vulcões Quando ele estava aqui Vendo o nosso planeta Existiam vulcões em atividade Naquele tempo Então como que é o fim do mundo Se Jesus ainda estava aqui E já existiam vulcões A Terra possui cerca de 1.500 vulcões Potencialmente ativos Todos os dias Pipocando pelo mundo Tem pelo menos 40 ou 50 em atividade Então tem aí na Islândia Esse é o 1 Mas tem mais uns 30, 40, 50 pelo mundo afora Também em erupção Algumas erupções mais fortes Outras mais fraquinhas Então assim Então o fim do mundo está acontecendo Desde que o mundo começou Porque erupção vulcânica e terremoto Sempre existiu E sempre vai continuar existindo Nosso planeta Nosso planeta é um planeta vivo Vivo no sentido Não de ele estar vivo como nós Mas é um planeta dinâmico Ele não para Ele está sempre em transformação E o vulcão é sinônimo de transformação Ele joga lava Faz uma nova crosta ali Forma novas rochas Rochas inclusive que a gente utiliza No dia a dia Por exemplo A pedra pomes Que a mulherada gosta de usar Para fazer esfoliação Essas coisinhas assim É um tipo de rocha que vem no vulcão Então eu acredito Pois é E aqui na Islândia também Nós temos até sal vulcânico Então o vulcão Além de dar medo Ele traz alguns benefícios Porque o primeiro vulcão Que aconteceu aqui Há três anos atrás O primeirão assim Desses três anos Que eu estou falando Nós tivemos cinco Aí o primeiro Que nós tivemos Desses cinco Atraiu milhões E milhões E milhões E milhões De dólares Para esse país De turismo De pessoas que vieram Para ter experiência De ficar cara a cara Com o vulcão Porque naquela Primeira erupção Que teve A gente podia visitar Então todo o fórum Era um evento Incrível de visitar Então eu também Sou cristão Mas eu acredito Que a terra Está assim Constante mutação Como você falou Constante evolução Está se transformando E que nascer e morrer Faz parte Do De todo mundo Não é isso? É sempre A vida Destruição E criação É Então causa medo Já postei alguns vídeos Dos sustos Que eu tomo Que a gente está batendo papo Do nada Treme tudo Isso aqui parece que vai cair Eu dou um grito Principalmente quando eu estou Com câmera ligada Eu levo um susto Porque eu estou concentrado Do nada Parece que vai tremar Aí eu falo Não, acalma A causa Por mais que a gente saiba Os prédios da Islândia As casas têm Elas foram Construídas com umas molinhas Enfim Tudo é preparado Para se viver No país Onde o vento é forte Onde o inverno é forte Onde tem esse fogo forte Mas comadre Eu não vou tomar muito tempo Do professor não Porque eu já fiquei com ele Um tempão lá Batendo papo Para o programa Que vai ao ar Final de semana Todas as dúvidas O professor Ele é especialista Ele é um caçador De vulcão Corre no canal dele Pergunta Assiste os vídeos Que lá ele tem Uma coleção de vídeos Não só dos vulcões Do mundo todo Não é isso, doutor? Bom, professor Sempre que tem um vulcão Nervosinho ali Pelo mundo Eu falo Eu costumo até dizer Que eu não dou conta De fazer vídeo De todos os vulcões ativos Imagina, como eu falei De 30 a 50 vulcões ativos Todos os dias É humanamente impossível Fazer todo esse vídeo Cobrindo todos os vulcões Então eu pego aqueles Mais fortezinhos Aqueles que estão Mais nervosos E sempre estou divulgando Vídeos de vulcões novos Ou aqueles que Constantemente Entram em erupção Nos últimos tempos O vulcão ali Da península De Equiones Aí na Islândia Ele está mais nervosinho Então está me Produzindo bastante conteúdo Mas tem outros aí Que acordam de vez em quando Mas não, pode falar E a diferença minha E dele É o seguinte Eu O meu conhecimento Do vulcão É a experiência Que eu vivo E que eu pesquiso Na internet Ele não Ele estuda Então dúvida Corre para o canal dele Agora O link está aqui Na descrição de vídeo Professor, muito obrigada Por você estar comigo E eu espero que você Volte aqui mais vezes Para trazer mais informação Para esse canal Da Comado Joana Maria Beijo, professor Beijão, obrigado Pelo convite E Todo mundo que tiver uma dúvida Vai no meu canal Que a gente bate um papo legal Tchau, tchau 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 Tchau